Olá! Você sabia que é possível visualizar um histórico de teleconsultorias vinculadas a um paciente? Neste vídeo, eu vou apresentar como você tem acesso a essas informações. Vamos lá! Para as opções de teleconsultoria com paciente vinculado, é possível que você faça a consulta ao histórico de teleconsultorias já respondidas sobre esse paciente. Perceba que no lado esquerdo da tela, nas informações, nos dados sobre o paciente, aparece uma mensagem indicando que já tem teleconsultoria prévia. Então, para acessar, basta você clicar nessa mensagem e vai estar disponível, então, o histórico das teleconsultorias sobre esse paciente. Para visualizá-las, basta clicar no botão e a tela com a teleconsultoria respondida vai se abrir. Basta depois você fechar essa tela e continuar a elaboração da sua resposta.